O nosso amor está pela metade Já nem parece quando começou O que foi alegria e hoje é saudade Que pena que entre nós tudo acabou O que mais deu prazer causa tristeza Já não existe antes nem depois O nosso amor real virou um sonho A vida mudou muito pra nós dois Foi lindo o nosso amor Tão grande o meu prazer Foi ótimo lhe ganhar É triste lhe perder Você já não me trata com carinho Seus olhos já me olham com rancor Fingi virou rotina em sua vida Cansei de ouvir você falar de amor Os nossos filhos já não são desculpas Pra termos uma vida tão cruel Se somos separados no amor Pra que vivermos juntos no papel Foi lindo o nosso amor Tão grande o meu prazer Foi ótimo lhe ganhar É triste lhe perder É triste lhe perder As juras que fizemos fracassaram Aquele amor já não existe mais Tentamos Tentamos mas não deu Nós dois sabemos O que passou, passou, ficou pra trás Se juntos já não somos mais felizes Não temos mais porquê continuar Alimentando o que já não existe Alimentando o que já não existe Será melhor pararmos pra pensar Foi lindo o nosso amor Tão grande o meu prazer Foi ótimo lhe ganhar É triste lhe perder Foi lindo o nosso amor Tão grande o meu prazer Foi ótimo lhe ganhar É triste lhe perder Foi bem Foi bom lhe ganhar